Olha, já começamos já. Olha, tá filmando tua cara aí. Mas o Yuri nem explicou. Agora eu vou desligar de novo. Vai cortar? Pegue as modo omo, né? Modo omo ativado. Modo omo. Pra onde é a piscina? Olha aqui, mostra aqui pra mim. Olha, sala de jogos aqui. Gente, olha essa bici. Não, filma ali fora. Ih, fica demais. Olha aqui, filha. Mãe, filha. Ó, tem que ter cuidado aqui, ó. Bete, tem um encontro. Ó, Bete, aqui é o degrau. Eu não lembro. Ó, Bete, tem um encontro. Bete com saída de piscina, de praia, de piscina, sei lá. Ó, sabe o que tá aparecendo aqui? Aqueles tempos chileiros. Ah, é? Aqueles tempos chileiros. Então, né? Fimou que tá aparecendo? Uhum. Ó, mais tarde, churrasco. Mas aí, tu vai cortar, né? Depois? Então, filma de celular que eu quero deitar pra ele botar... Não, vai ali, vai. Olha a Sury aí, a Sury. E aí, a Sury aí, a Sury aí, a Sury aí. A Bete de... Como é que é? Saída de praia. Ó, Bete. Vai, vai. Bora, bora pra piscina. Bora, bora. Bora, bora. Não vai fixar. Oh, tá, bora. Oh, cê. Cê. É desse lado? Fica para cá porque eu posso ir para o fundo rodando Pega, cadê o pano? Gira mesmo Aqui, vai cá Vai, vai, vai Gira rápido Não, gira mais Vai, gira Gira, gira Gira, gira Não cai mais Cai, cai Cai nada Funda 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 junto Funda junto Funda junto Funda junto Funda junto Funda junto Mas aí vai sair vocês Assim Funda junto 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 E aí A bola doendo Tu botou no zero? Vai E aí 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 Faz com a boca Abre o olho E faz com a boca Não respira pelo nariz não Faz com a boca As folhas abertas e a boca Vai Ai, cansa muito Pra afundar e fica um pouquinho de bastava Vai Ligou? Vai virada Vai virada Vai virada Vai direita Aqui Agora foi Agora foi Finalmente tu conseguiu Ó, vou botar Tia, não vim pra lá não Não Tia Ai Tia Meu tia Minha mãe vem É só aqui mesmo, mas é que a gente tá... Vai É pra baixar pro... É o brinqueiro, não deu tempo Vai de novo, é pra baixar o rosto, é pra baixar mesmo Ah, peraí, sonho, é uma maniata Vai, mãe Não deu tempo já Um, dois, três, né Mas vindo de lá Não, mas vindo de lá Fica aqui Põe ela na tua direção Ah, sim? Vai, vai, volta aí Vai, mãe, abaixa eu e tu agora, abaixa Como é que vai? Ah, mas a Bete que devia segurar Não, eu e tu, abaixa Ah, mas aí eu fui pro fundo, não sei nadando Eu te puxo, vai Pega a inspiração pra gente ir debaixo d'água, vai Tá Demorou Ah, meu Deus Vamos lá Uh, vamos lá Ah, vamos lá Uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desocupada Desocupada Viu que tava tão bravo pela porra? Qual é o lado que se grava? É esse aí? Já tá gravado Vai de novo, vai de novo De novo? Saiu um negócio meu Os cabelos brancos Espera lá Yuri Vem agora, nada aqui, nada direção a mim Eu vou segurar agora pra vocês Não, tu tem que me segurar Vai Não Yuri, eu vou segurando de novo Bora mãe Vai Eu tenho medo do peito aparecer Vai Tá bom É assim sujeito pra ele continuar assim? Assim Vai Tá filmando Ai, eu quero Tá gravando Vai, tá gravando Vai 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 Merbule de novo agora Vai Vai Merbule de novo agora É pra cá Olha a Bete Olha a Bete Olha a Bete Olha a Bete Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Agora que tá. É assim que tem que fazer. Yuri fica aqui perto da gente que tá muito cedo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Tia e sobrinho jogando.. Não sei o que, não sei aonde Soca, 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 muro e soca É só a bebeira que joga Entendeu, né? Dá um socadão, soca forte Eu mandei aqui, vou tentar botar esse aqui Tudo bem, tudo bem, entendeu? Eu mandei para a Zaca também Ó, então assim a bebeira, ela pega Ó, ó Agora eu vou, vou desculpar a bebeira? Sempre a bebeira Mira a mão e taca na boca Ih, tá falando mexicano, mira, mira Ó, minha chance de botar no buraco Não foi dessa vez É tudo? Eu vou descer agora Quase feira É tudo o que eu vou descer agora? É tudo o que eu vou descer? É tudo o que eu vou descer? É tudo o que eu vou descer? Vira e quase um pouco É assim mesmo? É tudo o que eu vou descer? É, só trabalha mais than a bola Se dá pra dar Deixa eu pegar Aqui, vai estar em cima. Aqui. Isso, como é que está feio. ae 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 Ó, já abrimos o champanhe aqui, ó. O champanhe tá aqui, ó. Uhul! Gente, olha aí, não, olha aqui. Não é brincadeira, não. Olha aqui. Caralho, tá muito no grau. Olha! Muito efervescente, ó. Olha aqui. Olha. Dá um gole aí, mãe. Dá um gole aí, ó. Olha aqui. Esquenta, não? É. Olha que maravilha. Olha aqui. Nossa, olha quanto gás. Vamos brindar. Vai, vamos brindar, mãe. E muito dinheiro no bolso. Uhul! Muito dinheiro. E a mesa balançando. É isso. E a gente vai comer agora. Ó, o nome do Moscatel aqui. Só Moscatel, adoro. E o Big Mac de Leira. É isso. Nossa janta. É isso. Não é isso não, é só do costela Tá tomando? Qual a comida? Não é comida ou um lanche? Isso é só um lanche Big Mac de lei E espumante, não pode faltar na casa do papi Um espumante ou assim Muito bom Rico só tô no espumante Tipo como ela Ela me filmou minha puta de lado Tchau 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 Tá bom Tchau 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 O cabelo alisou. Vê onde é fundo pra gente não ir. Aí é raso, não é, pra gente entrar? Olha pra todos. Trouxe. 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 Então vamos, vamos. Vamos comprar cadeado. A gente vai comprar cadeado, aí já é melhor, né? É com cadeado. Não, é cadeado. Eu tinha desse daí. Mas lá nós deixamos no Sesc, ainda bem que não teve problema. É. Primeiro tem que se molhar aqui, né? É, vai ali no de homem. Tem choveiro ali. Tem choveiro ali. Aí é pra mudar roupa só. Ui, olhando pra baixo, cuidado com o degrau. Tem choveiro ali. 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 Trouxe, mas tá lá. No quarto. Não, Yuri. Não é esse buraco aqui? Ó. Bora, mãe, bora. Só enrolando, ó. Só enrolando. Aqui. Vamos, porque fecha cinco horas essa piscina aí. Tem música lá, ó. Ó, tá calado. Bete, olha aí. Gatou muito calor, Bete. Dá um hello. Hello. Vou botar minha lula de fora, Yuri. Yuri, aqui. Eu também. Olha aqui. Mãe, olha ali. Mãe, olha ali. Mãe, pela porra. Mas, Bete, tu fez a mesma coisa. Ai, eu tô com medo. Tu fez mais perto. E o segurança olhando ali, ó. Tu fez mais perto. Meu Deus. Naquela hora que tu botou pra cima, eu tava indo. O segurança... Tinha um homem, um hóspede lá com a cadeira sentada assim, olhando assim. Era um hóspede. Bora. Ai, quando um, dois, três, tu voltou. Como é que ela... Aquele... Como que é? Até aonde, Bete? Ela falou que ela... Filma aí. Mostra o que ela fez. Vamos lá. Gente, pelo amor... Vai, vai logo. Vai, vai. Espera aí. Tá com vergonha agora? Porque viu segurança ali. Ela foi bem aqui. É, eu vi. Ô, Madani. Ô, Madani. Psiu, psiu. Olha pra cá. Oxe. Vai andando aí. É pra cá mesmo? Não sei se é por aí, não. Não sei se é por aí. Moça, nós estamos perdidos. Onde é que você vai? A piscina, acho que não é pra cá, não. Ai, você tem que passar... Nós estamos perdidos em figura. Tem uma passarela lá, aí sai a piscina. Ah, tá. Ah, não é que cantinho. Ah, é? Ah, tá. Você é mineira? Hã? Você é mineira? Não. É, eu tô colocando... Obrigado, hein. Boa tarde. Obrigado. Aquele que eu postei até agora, 70 pessoas já viram. Não é o meu que eu vi. Já deu o meu sangular pra me ver. Já deve ter um monte que eu postou o primeiro. Não, eu já nem gostei, meu. Vai. Já deu o meu que eu postou ali, gente. Viu que ele foi aqui, né? Eu levanto junto a câmera Eu esqueci porque é rindo que tu levantou os pedacinhos Estamos indo Ele festas O que nos paga para camadas? Você está recebendo um o outro Música